E aí, voltamos com mais Total War Gladius. Maluco? Total War não, né? Total War foi foda. Warhammer 40k Gladius. É, maluco. Os Astra Militarum tão chegando aqui. Vamos ter que enfrentar esses malucos aqui. Olha que ridículo, cara, o range dessa merda. Desse basilisco. Vamos vim cá pra dentro da cidade aqui. E vamos atirar nos caras quando necessário. Bota os motocas pra vir pra cá pra baixo. Tá todo mundo vindo aqui. Granada. Vamos finalizar esses carinhas aqui. Vamos dar uma olhada no pessoal daqui de cima. Raio! Eu posso destruir os Necrons. Mas... Eu quero que esta partida dure mais, galera. Vamos vim aqui. Manter esses caras aqui. Eu acho que eu posso me curar, não posso? Posso me curar com o Pain Boy. O nosso Pain Boy lá embaixo morreu. Não tem o que fazer, não. Vamos vim cá pra esse lado aqui. Maluco, a gente não anda mais do que isso, não. Aí é foda, né? E aí é foda, né? Cara, vou vazar daqui Senão a gente vai ser aniquilado Por esses malucos Ah, mano, tem um robô aqui, fudeu O robô aniquilou meu carinha ali Doido, não Esses caras aqui já eram Esses orcs aqui em cima Não tem muito o que fazer, não A gente pode até Defender aqui desses malucos aqui Vamos vir aqui pra cima Aqui a gente vai defender tranquilo Porque eles dividiram as tropas deles E a cidade deles tá aberta pra gente Vamos lá Eu vou preparar esses caras aqui Pra atacar os necrons Embora eu não possa destruí-los agora Os necrons vão tentar resistir A todo custo Eles meio que Mesmo que eu possa destruir Uma cidade deles Eles devem ter uma Pra cá, pra baixo Isso, ataca a cidade Vai tomar a missão Na fuça Ah não, mano Tem um tanque aqui, cara Porra Do nada Um tanque aqui Vamos lá Eu preciso de lealdade Na cidade, cara Que merda Tá nove Tá menos nove A lealdade aqui Como é que eu faço aqui, mano? Vamos capturar isso aqui Esse cristalzinho Tá menos nove Ok, a nossa cura aumentou Porque eu peguei a passiva Green Flood Nossa motinha foi derrotada Eu acho que a gente dá conta, mano, na moral A gente dá conta aqui Talvez eu tenha que... Vou ter que recrutar mais um Warbiker, né? Vai vir mais um Warbiker aqui Hum, aqui tem um Boy que a gente recrutou Um Boy Ah, 7 tá reduzindo... Tá melhorando a lealdade aqui Não tá ficando pior, não Ó, um Slaver Vamos lá Nossa, quase matou, doido Aê, morreu Acho que eu sei Certo, é só ficar parado aqui e esperar o Grandão chegar Se eu tentar fazer qualquer coisa, mano Eu vou ter problemas aqui O que a gente pode pegar aqui? Tanque e bustas podem usar habilidade anti-armadura Isso é útil Não sei se é o que eu quero no momento Mas é útil Aumenta a lealdade das cidades Isso vai ajudar Meu amigo Vão lá Ataquem as cidades Meu amigo Caralho Caralho Se esse cara não chegar rápido Fudeu Meu Cara Ele está acertando a gente como? Não tem visão Filho da puta, mano Filho da puta Fudeu Olha... Livro da puta Asta É E Eu Tim Fudeu É Se? É É É é Eu acho que tá certo Esses caras aqui vão morrer Se a gente for pra cima Então é melhor deixar do jeito que tá E rezar pra eles acertarem os Flash Gits Que tão Com pouca vida Enquanto a gente ataca eles por aqui Não tem como construir unidade Vou ter que usar os Motoka Pra vir aqui pra baixo Maluco, olha o dano que a gente levou aqui Agora que eu vi que eles tinham tacado a gente aqui Eu acho que essa não é a cidade principal Eu acho que essa não é a cidade principal Dos caras Vamos dar a volta aqui e vamos ver o que que acontece Tem mais uma unidade aqui pra gente usar Vamos vir pra cá pra cima né Já recuperou a vida o Warbugger Que passiva é essa daqui Outflank Aumenta o dano quando o Tad já sente um aliado Interessante Bônus de cidade Lealdade né meu nobre E pesquisa né Que era o objetivo principal dessa cidade aqui E eletricidade Depois comida Beleza 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 Nossa Veio mais um cara Veio mais um filha da puta Pra cima Eu dou pouco dano mano Pensei que eu desse mais dano Pensei que eu desse mais dano Toma A granada não dá muito dano Quatro Três Por que a granada não dá muito dano Vamos atacar Eu acho que ele só é tanque né Ele é tankão esse cara Mas ele não dá muito dano não O motoqueiro vai vir aqui E vai acertar as pontas com os malucos ali Tank bussa também Vamos lá Mata Tome Vamos segurar o máximo que der aqui E eu vou tomar o que é deles aqui em cima Tomei Maluco, a gente vai perder essa cidade. Vamos lá. Vamos atacar quem dá. Ah, olha só. Ah, ele consegue restaurar a vida de aliados e fortificações. Essa é a utilidade do Big Mac. Ele é um suporte pra máquinas, né? Ele é muito útil, mas ele não vai fazer diferença aqui não, mano. Esse general aqui, será que a gente consegue dar dano? Opa! Eu vou bater. Ah, mano. Tinha uma Hidra. Tem um Basilisco aqui atirando, cara. Beleza. Vamos cercar bem devagar os Necrons aqui pra gente não perder muita gente, não. E ele também é ranged, né? Isso é uma vantagem que ele tem. Beleza? Upade Nível. Agora é o seguinte. Nosso dano de míssel não é muito bom. Vamos atirar mesmo assim. Só pra gente poder trazer o Buggy pra cá, pra perto. O War Buggies. Vamos capturar o cristal aqui, pra gente ter vida. Ah, tem um cara aqui embaixo. Talvez essa seja a única cidade dos Necrons, sendo sincero. Maluco? Deixe a cidade em paz. O meu Big Mac morreu. Estou triste. Vamos atacar esses aqui ou esses aqui. Beleza. A gente segurou mais um turno aqui, hein? Os Tank Booster estão chegando pra explodir esses tanques aqui. Acho que eu vou ter que pegar os boys e mandar pra cá e pra baixo, mano. Eu não tenho escolha mais. Ah, não. Não pode. A cidade vai sair do... Se eu tirar os caras daqui, a cidade sai da... A cidade sai do controle, né? E o Lord of Schools voltou. Se ele vai nos matar ou não, eu não sei. Vamos lá. Bufa. Vem aqui. Mata esses aqui. Pega isso aqui. Ah lá. Tem uns carinha aqui, mano. Tem mais uma cidade ali em cima, provavelmente. Provavelmente tem mais uma cidade aqui. Vou ter que dar uma olhada depois. Eu tô com medo de chegar perto e morrer aqui, mas vamos lá. Olha o dano que a gente levou, mano. Eu tenho uma passiva chamada Custom Force Field, que ajuda a gente a reduzir dano, né? Beleza. Beleza. Para que essa seja... Uma cidade mais fraquinha, né? Eu não queria encerrar essa campanha tão rápido assim, mano. Aqui embaixo a gente tá ferrado. Vou jogar uma granadinha de adeus. Toma aí uma biribinha atômica de adeus. Beleza. Ataquem a cidade. Ei, basilisco. Puta merda, cara. É um range absurdo. Destrói. Entra aqui nesse negócio. Ah, mano. Tem um general aqui. Aí é foda. Beleza. Pelo menos eu tô safe aqui no outpost, né? Mata a maioria deles aqui. Vamos lá, Tank Booster. Raios. 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 Vamos cercar esse bicho aqui, que esse bicho é forte, mano. Vamos só dar a travada fodida. Vamos lá. Ah, não precisava. Vamos atacar com esses caras aqui. Mesmo eu sabendo que os inimigos são mais fortes, eu preciso dar um jeito de chegar naqueles inimigos ali com o meu War Boss, né? Senão a gente vai ficar apanhando. Vou me curar. Tô tranquilo aqui com o Pain Boy. Morre. Dá pra jogar bomba, mano? Mas a bomba não vai dar dano. Vamos jogar. Não dá dano a bomba, porque o bicho é de metal e a bomba é anti-infantaria, né? O que que falta aqui? Tem as unidades aqui que eram pra ficar aqui, né? Vamos passar. Beleza. Parece que a cidade agora vai ter uma lealdade melhor. Míssel. Ó as abelhinhas aqui, mano. Vou atirar. Vou dar raio nelas. O que que vocês estão fazendo aqui? Atira. Não tem mais o que fazer aqui nesse lugar aqui. A gente só aumenta a defesa e é isso. Ah, tem um helicópterinho pra vir aqui pra ajudar. Vamos lá. Vamos vir aqui pra baixo com o helicópterinho. Helicópterinho não vai nos decepcionar, galera. Moto. E helicópterinho. Eu acho que a gente vai sobreviver mais um tempo com essa cidade aqui. A gente não vai perder ela. Cara, eu vou dar desbande nesses orcs aqui. Tchau. Eu fiquei pensando, não, né? Pra que ter esses caras aqui? Ah, se a cidade tiver que revoltar, ela vai revoltar de qualquer jeito. Eu não tenho o que fazer. Vamos pegar isso aqui. Deep Digas. Mais, é... Limite pra cidades. Cara, mais porrada. Vamos bufar aqui o nosso... Warboss. Pronto. Esse é o buff de dano e de... Ué, por que que não matou o cara, mano? Que estranho. Tipo, o buff do bicho não serviu pra matar? Zoado, né? Ir pra cá, pro... Pro cogumelo. Corre pra cá, pra trás, pra não morrer. Ahn... Flash Gitx aqui. Porrada. Eu acho que a gente vai destruir os Necrons. Vai ser easy, mano. Eu pensei que a gente pudesse prolongar mais um episódio aqui, mas... Mata aqui. Maluco. Os Tank Boostas não... Os Tank Boostas tem dano, mas a cidade parece que não vai aguentar mais um... Mais um turno não, né? Vamos ver se a gente faz a cidade aguentar mais um turno. Vamos atirar. Vamos bater aqui. Talvez eles... Eles escolham virar no motinha, né? No Warbiker aqui. Se eles escolherem virar nele... A cidade sobrevive mais um turno. Se não, eles vão virar na cidade e ela vai morrer. Aí não tem o que fazer mais. Vamos tentar. Ahn... Eu vou comprar... Esse negócio aqui de minério. Na real, vou comprar um negócio de influência aqui. Acho que não faz diferença, né? Eu acho que os Necrons vão ter outra cidade e a gente vai conseguir zerar agora a campanha. Filho da mãe quase destruiu minha cidade, velho. Finaliza. Vamos lá. Adeus, Necrons. Foi? Ah, não, mano. Essa não era a cidade... A última cidade deles. Bom, pensei que fosse. Ainda bem que não é. Campanha vai durar mais tempo agora. Raios! A cidade final deles deve estar aqui pra cima, não é? Chegamos. Explode. Vamos vir aqui agora. Vamos vir aqui agora. Um Flash Gits, talvez comida. Não, comida tá muito bom já. Não precisa fazer mais comida, não. Conseguimos. Conseguimos. Mantivemos a cidade inteira e avançamos pra fronteira dos Necrons aqui. Aham. O que que eu posso fazer aqui? Vou curar você. Destrói aqui. Não tem muito o que fazer. Raios. Os Buggies. Acho que dá pra matar, hein? Pronto. Foi. Acabou. Uma cratera. Morreu na cratera o bichinho. Ah, eu peguei uma habilidade de teleporte. A habilidade de teleporte é a melhor habilidade do... Do Weird Boy. Agora eu vou recuar. Recua e mantém a cidade. Não tem mais o que fazer, não. Cara, a cidade tá toda fodida, mano. Olha isso. Destruição. Não tem mais o que fazer aqui, doido. Lealdade. Se a gente não conseguir a lealdade, fudeu a cidade, né? Cidade vai pra casa do caralho. Comida não vai adiantar. Vamos pegar, então... Minério. Ori, né? É isso. Acho que eu vou encerrar por aqui, galera. Não tem mais o que fazer nesse episódio aqui. A gente já tomou... O que tinha que ser tomado aqui. Atraímos o inimigo pra cá. E sobrevivemos um tempo aqui. Agora, no próximo vídeo, a gente tem que destruir a cidade deles e... Acabar com os Necrons. Ou a gente acaba a campanha no próximo vídeo. Ou termina a quest. Eu prefiro terminar a quest. É mais interessante. Fui. Fui.